Adolf Hitler foi um dos ditadores mais poderosos e notórios do século XX. Ele aproveitou a crise econômica, o descontentamento popular e as lutas políticas da Alemanha para tomar o poder absoluto. Após o início da Segunda Guerra Mundial, as forças nazistas ocuparam grande parte da Europa em poucos anos. O violento antissemitismo de Hitler provocou o extermínio de cerca de 6 milhões de judeus junto a outras vítimas do holocausto. Em abril de 1945, quando a guerra se voltou contra ele, cometeu suicídio em um bunker em Berlim. Eu sou Sidney Góes e você está no placebo. Vem comigo, que no caminho eu te espero. Adolf Hitler nasceu em 20 de abril de 1889 em Braunau. Um pequeno povoado austríaco, próximo à fronteira austro-alemã. Após ser rejeitado pela Academia de Belas Artes de Viena em 1913, se mudou para Munique no estado alemão da Baviera. Depois de dotar a Primeira Guerra Mundial, foi condecorado com a Cruz de Ferro, que usou até o fim de seus dias. De volta a Munique, no fim de 1918, Hitler se uniu ao Partido dos Trabalhadores Alemão. Abandonou o exército e encarou a sua própria campanha política. Em 1921, burlando as exigências do Tratado de Versalhes, passou a liderar o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, conhecido como Partido Nazista. Na noite do dia 8 de novembro de 1923, membros do Partido Nazista liderados por Adolf Hitler enfrentaram a polícia a tiros no centro de Munique. Hitler fugiu pouco tempo depois, mas foi preso junto a outros líderes rebeldes. A tentativa fracassada de golpe de estado fez dele uma figura nacional e herói do nacionalismo de direita. Julgado por traição, Hitler foi setenciado a cinco anos de prisão, mas só cumpriu nove meses. Em 1932, enfrentou Paul von Hindenburg em eleições presidenciais e perdeu com 36,8% dos votos. No entanto, com o governo mergulhado no caos e a sucessão de três chanceleres que não conseguiram restabelecer o controle, Hitler foi finalmente nomeado a chanceler. Em março de 1933, o parlamento lhe ortogou plenos poderes e, poucos meses depois, o Partido Nazista se estabeleceu como o único braço político da Alemanha. No início de 1934, Hitler retirou a Alemanha da Liga das Nações e encarou um plano de conquista territorial. Em junho daquele ano, durante a infame noite das Facas Longas, assassinou centenas de membros do seu próprio partido. Dois meses depois, com a morte de Hindenburg, a presidência e a chancelaria foram unificadas, para que Hitler fosse o único comandante das Forças Armadas. Em março de 1936, contra o conselho de seus generais, Hitler ordenou as tropas alemãs que voltassem a ocupar a margem esquerda desmilitarizada do Rio Reno. Durante os dois anos seguintes, a Alemanha fez alianças com a Itália e o Japão, anexou a Áustria, moveu-se contra a Tchecoslováquia e assinou um pacto de não agressão com a União Soviética. Em 1º de setembro de 1939, com a invasão alemã à Polônia, iniciou-se a Segunda Guerra Mundial. Em 1942, com as derrotas de El Alamein e Stenigrado, a guerra se voltou contra a Alemanha. Hitler começou a ficar cada vez mais doente, isolado e dependente de medicamentos. Em janeiro de 1945, escondeu-se em um bunker embaixo de uma chancelaria de Berlim. Na madrugada do dia 29 de abril, encurralado em Fohenböcker, Hitler se casou com Eva Braun, sua companheira durante os últimos dez anos. Um dia depois, ambos se suicidaram. Hitler atirou em sua têmpora direita e sua esposa ingeriu uma cápsula de cianeto. Seus corpos foram queimados, segundo instruções de Hitler. Muitos historiadores colocam em dúvida a versão oficial do suicídio de Hitler. Teorias alternativas abordam uma fuga à América do Sul, onde teria vivido várias décadas até o dia de sua morte.